Opa gente, tô aqui trazendo mais um vídeo Vamos aí Vamos aí Vai Pro canal gente No último vídeo a gente fez uma mentada De jogar faca assim ó E matamos um cara desse jeito Que mito E a gente fez vários mitos tipo Eu matei um cara de uma vez só Então esse foi o último episódio que eu postei né Que eles postaram bem agora E eu quero mandar um abraço para Azaf e Murilo Do canal Azaf e Murilo Quero mandar um grande abraço pra vocês galera Vocês são meus melhores amigos que eu já tive Então bora pro vídeo galera Opa gente, tô aqui trazendo mais um vídeo pro canal E eu estou aqui com novamente A série Corra da faca Exatamente O elevador maluco vai sair daqui a pouco Parte 7 mano O elevador maluco Essa é a parte 8 eu acho né Então Bora já aqui ó No último vídeo a gente fez o habitador da banda Eu queria fazer de novo Eita Eita Toma Ah toma Os caras são medrosos e eles fogem Ah sim os caras fogem Cadê eu vou fugir E pra cá pra cima Eu sou covarde Eu vou fugir porque os caras fogem Eu acho que tem cara aqui Vocês viram ali o negocinho Tá agora a gente vai subir aqui né Esse elástico Não sei como a gente fala Esse aqui é o elástico Eu vou fugir Eu vou fugir Eu vou fugir Muita gente focada em mim Ai Tres um Fui Mano Eu ia acertar Essa merenda foi ele Eu ia acertar Eu ia acertar Eu ia acertar O cara Quem foi? Foi o Shao O Kumbum Parabéns Shao Kumbum Sabe o Kumbum PLS Kill Mano ele Ele tá dando kill pra si mesmo Eu acho que ele matou o cara Ele não apareceu Que foi pra ele Não foi? Eu só quero o kill PLS Não kill man action Não Ele não matou o cara não Ele só quer se achar Eu não queria matar o cara mesmo Na metade igual eu Mano No No vídeo eu fiquei irritado né Com o vídeo de 5 minutos Que eu gastei É 1500 Só pra comprar Negócio da faca Mas agora a gente já tá Recuperando aqui os 1500 né E a gente não vai gastar pra nenhuma besteira Eita Eita Quero acertar o cara Oxi Eita o cara me viu Oxi Nunca deve ter ganhado 10 mil de dinheiro Ah mano eu sou acertando sua ruba Aê Tá lembrando um pouquinho aqui ó Rui Rui Xabau Rui Xabau Xabau Rui 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 Xabau 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 Ok Eita 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 O cara tá aqui eu acho aqui ó Xabau Ficou Eita Deixa eu subir aqui Xabau 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 A Xabau Xabau Eita Xabau Xabau Eita chubala Olê O cara ali parava Matar ele Que isso Meu chapa O Rayan ainda tá lá parado E aí Rayan Tudo beleza Beleza Não acerto Mais perto Um pouquinho mais Ah eu desisto Ah tá mano Ah sujou Esse cara vai vir tudinho pra cima de mim agora Corre 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 Esse cara vai vir tudinho pra cima de mim Ah A gente já matou 50 Quaras Não Apesar que não dá pra ver kills Ou dá Dá pra ver dinheiro Dá pra ver kills Mano quantos kills eu tenho Tá aqui ó Valeu Vou tentar tomar no meu lugar Uma quem tá com a coroa Vai pra cima do cara Tá com a coroa Entra com a faquinha Eita É choque Ai 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 Quase Olha Eita O azar Eita 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 Vai Corre Olha Olha Que treta é essa Não Que vai ganhar Que vai ganhar Comenta aí O azar Ou eu Olha 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 Esconde Olha O cara Tá usando Aqueles Hacker Mano Eita O cara Atrás Aí Safadão Eita Eita Diegão Toma Diegão No momento Eu achei Que eu Ia morrer E não Diegão O diegão Sabe O doutor O diegão Eu não Eu não Eu não Toma Na chubala Toma Na chubala Caraca Mano Aqui Só tem Vita Aqui Só tem Vita Eita Uh É o diegão De novo Diegão Só quer Vem Diegão Só quer Vem Pra cima De mim Sei Por que Ai Foi o jaco Eu não Presto Atenção Uh Joga Faca Pra todo Lá Eu não Quero Tentar Matar Alguém Assim Vamos Comprar Nova Saca Eu Tô Com Essa Comprar Essa Eita 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 Tamo Nessa Mano Olha Eita Mas Que faca Boa Os caras Tõem Que delicado Olê Vem Então Gabriel Mano Minha faca É muito Boa Tô Vendo Da última Vez O azar Perdeu É Agora O azar Virou O jogo Tô Sentindo Que Essa Faca É Muito Boa Mano Acho Que É Essa Faca Invisível Mano 900 500 Sei Gun Tá ficando Muito Bom Mano Nesse Vídeo Tá ficando Muito Bolado Oxi Ô Diego Tu só Fica Minha Não é Agora O pilantreo Então A faca Dele Agora Que eu Vi Direita A faca Dele É Gigante Vamos Procurar Aqui Uma Faca Mais Boda Que A Dele Acho Que Essa Né Dele Que Eu Equipo Aqui Minha Força Eta Foi Foi Mó Aí Agora Sim Eu Tô Com Poder Máximo Toma Diego Poder Do Arco Íris Lendário Lendário Iá Iá Olha Que Pilantreo Pilantreo Caramba Olha Que Eu tava Sem Faca Como Tá mandando Mirar Aqui Será Que Eu Matei Não Sei Joga 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 Todo Joga Pra Tudo Que É Lado Bermo O Azar Continua Sendo Líder Tô Lá Pra Cima Eita Foi Subir Aqui Ó O O O Eita Azigran Primeira Pessoa Que É Melhor Mano Iá 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 Azigran 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 Ah Cara de faca dourada Eita Mas galera O vídeo Foi esse Então se eu Gostado Se gostou Deixa eu Like Se inscreve No canal Ativa O sininho Para receber Todos os vídeos Novos É Adobre o nosso vídeo Galera Falou Vamos fora daqui Tá ligado Meu irmão